Paulo era um homem sofredor e ele disse imitem a mim, imitem, aí ele dá uma lista O que vocês podem imitar em mim? No jejum, na oração, apanhou várias vezes, foi preso várias vezes Então imitem a mim, ele diz o que ele disse Será que alguns dos nossos líderes podem dizer isso? Que os seus fiéis, as suas ovelhas podem imitá-lo? Então essa é a grande diferença entre o que nós vemos aqui na palavra de Deus na Bíblia E o que nós vemos hoje na prática na igreja Paulo mostrou que a verdadeira humildade acata serenamente a responsabilidade de vivermos uma vida digna de ser imitada Saibamos refletir sobre isso no tempo em que estamos carentes de referências ministeriais Então tem muita gente confundindo aí humildade com tratamento A pessoa trata todo mundo bem, a pessoa é calma, tranquila, a pessoa voa Isso não tem nada a ver com humildade Enquanto se mostra uma coisa, se faz outra coisa Então é tudo uma representação na verdade Paulo era muito humilde Mas era capaz de dizer, ser de meus imitadores Paulo era muito humilde Mas era um homem cheio do Espírito Santo E que realizava grandes sinais, prodígios, maravilhas e milagres Em nome de Jesus Então há uma grande diferença aí Entre essa humildade ensinada por Paulo E essa falsa humildade ensinada hoje pelos líderes da igreja Então nós hoje podemos aí Imaginar em nossa cabeça Qual uma referência? Quem é que você pode dizer assim Eu posso e devo imitar fulano de tal Quem é que pode ser pra nós aí Esse exemplo Quem você pode hoje dizer assim Esta pessoa realmente é um homem de Deus Porque se diz muito isso brincando Mas a sério Quem você conhece que realmente é um homem de Deus Então estamos vivendo uma época muito carente De líder realmente espiritual Líder realmente que deve ser imitado, seguido Tópico 2, o exemplo de outros obreiros fiéis O texto de Almeida Revista Atualizada tem uma tradução melhor dessa passagem Diz assim Observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós Paulo estava reconhecendo o valor da influência testemunhal de outros cristãos Entre os quais Timóteo e Epafrodito Que eram referências para as suas comunidades O apóstolo chama a atenção dos cristãos filipenses Para observar os fiéis e aprender uns com os outros Objetivando a não se desviarem da fé Então Paulo aqui cita exemplos de outros obreiros Que andaram com ele E que aprenderam com ele Um bom testemunho E viveram suas vidas santas Ou seja, separadas Para Deus Ele dá exemplo Pode citar para eles Timóteo, Afrodito, Tito Então ele pode dar exemplos ali De pessoas que andaram com ele E também fizeram essa imitação de Cristo Estavam fazendo essa imitação de Cristo Olhando sempre para Jesus O autor e consumador da nossa fé Olhando para Jesus Caminhando para o lado de Jesus Querendo ser ali como Jesus Embora não consiga nunca Porque ele é Deus e é perfeito Sempre foi perfeito Tanto como homem Como Deus Então nunca conseguiremos atingir Essa meta, esse alvo Mas devemos sempre caminhar Para mais perto Sabendo que nunca vamos atingir Essa perfeição de Cristo Mas um dia estaremos com ele para sempre E essas limitações que nós temos hoje Devido a estarmos nesse corpo físico Essas limitações serão retiradas Porque o nosso corpo mortal Será revestido de imortalidade Nosso corpo humano Será revestido do celeste O corruptível será revestido de incorruptibilidade Então seremos transformados No abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta E a trombeta soará E aqueles que realmente estão aí Vivendo uma vida santa e irrepreensível Estão lutando quanto no pecado Subirão ao encontro do Senhor Onde estaremos para sempre com ele E viveremos na cidade que está preparada para nós A Nova Jerusalém Glória a Deus Aleluia Tópico 3 Tendo outro estilo de vida Muitas vezes somos forçados a acreditar Que somente os obreiros Devem ter um estilo de vida Separado exclusivamente a Deus Essa dualidade entre clero e leigos Remonta à velha prática eclesiástica estabelecida pela igreja romana Na Idade Média Onde uma elite, o clero Governa a igreja E esta, que são os leigos Se torna refém daquela É urgente resgatar o ideal da reforma protestante Ou seja, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes Ou sacerdócio universal Reimindicada em 1 Pedro 2,9 Todos nós, obreiros ou não Temos o livre acesso ao trono da graça de Deus por Cristo Jesus Não tentemos construir o véu que Deus rasgou Então veja bem Paulo está ensinando aqui que todos os crentes Todos, sem distinção Devem ser imitadores dele Como ele era imitador de Cristo Ele está ensinando aqui Que todos podem pregar o Evangelho Podem evangelizar e ganhar almas Todos Em 1 Coríntios diz Todos podeis profetizar Uns depois dos outros Todos os dons O batismo com o Espírito Santo É para todos Não existe distinção Falar, ah não, isso aqui é só para os líderes Não As promessas são para todos os crentes Os filhos de Deus Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador O batismo com o Espírito Santo É para você Os dons espirituais são 9 dons do Espírito Santo São para você Os dons ministeriais Ah, quer dizer que você pode alcançar Ser um dia um ministro de Cristo Um apóstolo, um profeta, um evangelista Um pastor, um mestre Claro que pode Qualquer um na igreja pode Os dons ministeriais são dados por Cristo São pessoas dadas por Cristo à igreja Você pode um dia estar aí como ministro de Cristo Existem as operações As múltiplas operações de Deus na igreja Existem Aqueles que ajudam financeiramente Aqueles que vão trabalhar na secretaria Aqueles que vão organizar As grandes eventos São várias operações de Deus na igreja Que Deus usa pessoas na igreja Você pode atingir isso? É evidente que sim Qualquer um que aceitou Jesus como Senhor e Salvador Pode ser usado por Deus grandemente na igreja Então não tem distinção Essa distinção aí Gritante Essa diferença gritante Entre uma liderança Da igreja Com aqueles que são liderados Isso existiu E existe aí nas seitas Não na verdadeira igreja evangélica Igreja evangélica Verdadeira É uma igreja que prega o legítimo evangelho Dá oportunidade para todos Pregar o evangelho Para ministrar os dons do Espírito Santo Entre as pessoas Então existe uma liberdade Para que os servos de Deus Trabalhem na igreja Agora Nós estamos vendo na igreja de hoje Que isso vai ser cortado cada dia mais Já se está segurando as pessoas E controlando as pessoas Está havendo aí um controle Que vem de cima para baixo E nós estamos vendo aí Pessoas Só aquelas pessoas Que são Ali Escolhidas Para pregar Para ministrar Estão deixando os outros de lado O povo mesmo Não tem mais oportunidade E a igreja não era assim não Está cada dia mudando mais Está cada dia mais se tornando Clerical Cada dia mais Colocando só Líderes escolhidos Para pregarem Para ministrar Para ministrar Para o povo Quando ministram Então Está ficando cada dia mais Terrível Cada dia mais Voltando ao catolicismo romano Então devemos dar um jeito De abrir mais Essa oportunidade ao povo Para o povo pregar Para o povo Se ministrar uns aos outros Para se abençoar uns aos outros Para que todos sejam usados Para que todos possam ter oportunidades Na igreja Para que todos se desenvolvam Na sua vida Ministerial Para que todos tenham direito A alcançar A liderança Não se pode Fazer uma panelinha Não se pode Fazer um império Na igreja Não Aqui Quem manda é só eu Só minha família Não posso perder Esse cargo Que se eu só saio daqui Se eu botar um filho No meu lugar E está cada dia mais Desse jeito na igreja E a coisa vai piorando Cada dia mais Nós estamos vendo aí No Brasil inteiro Acontecendo isso Então É um perigo Muito grande E isso é contrário Aos ensinos Apostólicos Porque se corre O risco De se colocar Pessoas Não capacitadas Não escolhidas Por Deus Para dirigirem A igreja Do Senhor Jesus Cristo Pessoas que ele Não escolheu Para dirigir Mas Que acabam Dirigindo Porque são parentes Daquele que dirige Ou são amigos Ou fazem parte Da panelinha Muitas vezes Tem sempre aí Um motivo Financeiro Por trás disso Se na sua igreja Está acontecendo isso Então Não é uma mera Coincidência Estamos falando Sobre isso Parte 2 Os inimigos Da cruz de Cristo Vamos ver Os inimigos Da cruz O Deus deles É o ventre A glória deles Os inimigos Da cruz Depois de identificar Os inimigos Da cruz de Cristo Paulo mostra Que o ministério Pastoral É regado Com muitas lágrimas A maior luta A maior luta do apóstolo Era com as heresias Dos falsos cristãos Judeus Então agora O professor Pode usar Esse quadro Que tem aí Inimigos Da cruz de Cristo Características Deles O que a palavra De Deus Diz a respeito Vamos ver Então as características Desses inimigos Da cruz de Cristo Vamos ver O que a palavra De Deus Diz a respeito disso aí Então vamos ver Nesse tópico 1 Os inimigos Da cruz Depois de identificar Os inimigos Da cruz de Cristo Paulo mostra Então que o ministério Pastoral É regado Com muitas lágrimas A maior luta Do apóstolo Era contra as heresias Dos falsos cristãos Judeus Paulo chama os judaizantes De inimigos Da cruz de Cristo Então Paulo está dizendo Aqui que o ministério Apostólico Ministério pastoral Enfim O ministério Da igreja Aqueles que são Líderes na igreja São pessoas Que choram Choram Muitas vezes Estão chorando Estão sofrendo Não só porque Eles Têm em si Um sofrimento Ou são perseguidos Mas eles choram Por causa Dos outros Por causa Da igreja Estão sofrendo Estão sofrendo Estão sofrendo Estão sofrendo Estão sofrendo